Cerca de 45 mil pessoas se reuniram neste domingo em Madrid para protestar contra a política do governo socialista na crise catalã e pedir eleições antecipadas. A manifestação, convocada pela oposição de centro-direita, ganhou a adesão do partido ultradireitista Vox. Sob o lema por uma Espanha unida a eleições já, os manifestantes que levavam bandeiras da Espanha se reuniram na Praça de Colón, onde compareceram os líderes do conservador Partido Popular, Pablo Casado, e dos Ciudadanos, Albert Rivera. A manifestação terminou com a leitura de um manifesto a cargo de três jornalistas que diz que a União Nacional não será negociada e que os espanhóis não estão dispostos a tolerar mais traições nem concessões, em referência à negociação do governo federal com o da Cataluña.